O vereador José Wellington da Silva, vereador aqui de Piuí, lançou uma proposta com o objetivo de criar uma campanha de conscientização, visando reduzir os acidentes com motos que têm sido frequentes aqui em Piuí. Bem, o vereador havia pedido à Polícia Militar de Piuí um relatório do número de acidentes com motos em 2023 e o vereador já recebeu essas informações. Vamos conversar agora com o repórter João Vítor Emanuel, que está ao vivo com o vereador José Wellington. Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. E bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Estamos aqui na Praça Padre Uberico. Do meu lado, o vereador José Wellington, criador da proposta à Câmara. Vereador, o senhor levou essa proposta à Câmara. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre elas. E eles comentaram lá no estúdio que o senhor teve contato com a Polícia Militar e teve números sobre o acidente com motocicletas em 2023. Eu gostaria que o senhor nos falasse também sobre esses dados. Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio 100.3. É o seguinte, eu estive sim em contato com a companhia, na 110 C Companhia, com o comandante capitão Marinho. E passei para ele no ofício solicitando a estatística de um ano que teve acidentes envolvendo motociclistas. Aí eles me passaram por aproximadamente 130 acidentes envolvendo motos, 97 com vítimas. E eu estou querendo fazer essa proposta aí, o João Vítor. É o seguinte, para ver se inibe, diminui um pouco esses acidentes com motos, porque a gente vê aí muita imprudência no trânsito, né? Então, eu já estou fazendo um levantamento aí para que a gente faça uma audiência pública, né? Envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, Executivo, Departamento de Trânsito da Prefeitura, a Câmara Municipal, né? E eu estou também querendo fazer um projeto de lei para que todos esses motoboys, né? Eles possam, o seu uso obrigatório dos coletes. Para se identificar, para ficar até mais fácil para as pessoas que estão recebendo a mercadoria, saber de onde que está vindo, né? Mobilizar também aí os comerciantes, os donos dos comércios, pizzarias, restaurantes, para que eles também peguem essa responsabilidade para eles, né? Então, estamos aí com essa parceria e espero, né? Que agora, depois dessa audiência pública, a gente possa ter isso aí para que diminui esses acidentes com motos. Certo, Zé Wellington, em relação a essa audiência pública, como seria? Eu estou aguardando, até hoje tem a reunião da Câmara, que eu já vou passar para o presidente da Câmara, juntamente com o jurídico nosso da casa, já para providenciar. Eu acho que, no máximo, uns 30 dias, já tem como fazer essa audiência pública. Certo. Em relação à sinalização e também às leis de trânsito, o senhor tem cobrado as autoridades locais? Sim, tem cobrado, sim. Inclusive, eu até dei uma entrevista também no jornal, o Doutor São Francisco, a respeito disso mesmo, né? Tem aqui próximo, nós aqui, nós estamos aqui perto do Toninho Jolim, no Arthur Rodrigues, ali também precisa de uma rotatória urgente, porque ali dá muito trânsito, o trânsito ali é de buscar os alunos, porque tem a escola de os 9 mil ali do lado, para levar eles para a escola. Então, ali o tumulto é grande. A Nó Esperança ali já pediu uma revitalização de todos ali, as pinturas ali, a faixa de pedestres, porque tem muitos que já estão apagados, e a Nó Esperança é outra cidade, né? Então, isso aí a gente está cobrando também do prefeito para que sejam feitas todas essas modificações aí também. Está certo, Zé Wellington. Mais alguma informação? Não, agora eu peço a vocês também, né, que ajudem nós também aí, depois que sair essa audiência pública, né, para divulgar esses pontos aí, e a gente conta com vocês na audiência também, para que vamos mobilizar todo mundo, que eu penso que fazendo assim vai ajudar muito, não só os acidentes, como o trânsito de Piuí no geral. Está certo, Zé Wellington, que tenha êxito aí a proposta, porque necessita, né? Está tendo muitos acidentes, muitos mesmo, e faz falta.